Galera, entrei aqui na África Estamos na África E eu vi Um jacaré ali Tá longe Não tem um bichinho Nossa, tá longe Quem sabe que bicho é aquele ali Só na África que tem ali mesmo Vamos dar umas voltas por aqui Se eu conseguir bater algum animal É esse É muito longe Vai tão longe Tá longe o bicho Tá longe Carrega logo O bicho tá vindo Caramba Crocodilo gigante Rapaz Tudo certo Tem até um pente É Iso ai sobi Are Dei iós Jesus.